O que é que eu estava com a cabeça? Voltar para o formigueiro? Para quê? Nós acabamos de chegar. Nós temos comida de sobra para passar o inverno, não é? Por que voltar? Mas tem aquela formiga que respondeu para mim. É, mas deixa para lá. Foi só uma formiguinha. Tem razão, foi só uma formiga. É, chefão, elas são pequenas. Pequenas? Sim, vamos fingir que este grão é uma formiga bem pequena. Doeu, por acaso? Só uma? É, e o que tal agora? Doeu nada. E o que tal agora? Deixem uma formiga nos desafiar e aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas, pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza. Não é por causa do rango. É para manter as formigas na linha.